Fala galerinha, show de bola galera? Eu tô aqui com o Rolfsburg, vou fazer esse amistoso aqui pessoal, vou fazer no HT né? É uma chance muito boa aí de HT, vamos ver se a gente pega esse gol aqui tá? Eu vou fazer o over a frente nele, tá bom? Eu já tá até aberto aqui ó, já abri ele, vou colocar aqui né? Uma instaixinha básica né? A gente não tem aquela banca toda, ela tá em crescimento É pra bater 20 mil reais né? 20 mil reais, a galera aí tá ligada, tá sabendo como é que eu estou fazendo né? Sempre fazendo, vamos puxar esses 20 mil reais né? E eu ensinei isso aqui lá pra galera né? Galera que tá dentro do curso, todo mundo aprendeu a fazer né? Vamos ver, vamos ver se né? Quem não aprendeu vai aprender, quem não aprendeu vai aprender Quem entrou lá né? No curso vai aprender também Tá show de bola? É, eu estou aqui ó 272, 272 E lembrando né? Que esse 272 ó, nós tivemos um Red Esse grupo de Reds aqui Mas também pegamos esses outros Greens aqui E depois a gente ainda teve mais Reds, olha só Tivemos Reds né? E tudo mostrado aí nos vídeos anteriores Dá uma olhada nos vídeos anteriores aí pessoal Pra que vocês possam confirmar tudo isso aqui que eu estou falando tá? Pode confirmar todos esses Reds aí que eu estou mostrando pra vocês Teve uma situação que a gente chegou a ficar com a banca bem baixa né? Ela desceu bastante né? E aí ela foi levando porrada, levando porrada Ela chegou a 37 reais, olha isso aqui né? E daí por diante veio, começou a entrar o Green, Green, Green Depois veio, pegamos os Reds aqui Mas aqui ainda ficou positivo Olha, pegamos esse de Red E pegamos 16 de Green Ela continuou subindo Continuou subindo, subindo, subindo E depois no dia 27 né? Dia 27 pegamos esse Red aqui Mas ela continuou indo, subindo né? Continuou subindo, subindo E aí estamos com 272 reais Tá bom? E assim a gente vai trabalhando né? 272 reais Meta é pra 20 mil Tudo, tudo, todo esse, esse, essas entradas aqui Eu ensino como é que faz Todas essas entradas aqui eu ensino como é que faz Pra galera do curso Tudinho, não escondo nada pra de ninguém Mostro como faz E ainda mostro como é que você faz uma renda passiva dentro do trader né? Que é o mês, esse mês aqui eu estou ensinando isso Renda passiva dentro do trader Show de bola? Então vamos acompanhar aí galera Vamos esperar que a gente pegue um bom lucro nesse jogo Então vamos ver se a gente arrasta dinheiro desse mercado aí Show de bola? Vamos lá Eu estou com tal de show de bola na boca Pelo amor de Deus Para com isso é um negócio de bola Uh, estou fora Olha aí pessoal Fiz aqui o over 1.5 gols no HT Pra sair gol no HT O meu potencial lucro aqui está de 33,40 Lembrando que a minha banca, né? A banca aí que a gente está crescendo aí pra 20 mil, né? É pequenininha, né? Estamos aí com 29 dias, né? 29 dias a gente pegou um baita hedge, né? Estava com 142 aí E a gente pegou hedge e chegamos aí E descemos a banca pra 37, né? Ou seja, 38 reais aí E aí foi se recuperando, né? A gente foi recuperando, recuperando E agora ela já está bem gorda Bem cheinha, né? Engordando, está engordando Está engordando, galera Está engordando Vamos só aguardar isso aí 20 mil reais Eu ensino tudinho no grupo Tudinho lá no grupo está sendo ensinado isso aqui É na prática, tá pessoal? É na prática, não é vídeo não Lógico que tem alguns vídeos que você necessita ver Como é que faz as entradas Aí tem alguns vídeos E depois tem a prática feita lá dentro do Discord Que eu pego a pessoa pela mão e vou lá Vamos lá, vamos trabalhar, vamos aprender Vamos fazer assim, assim, assar É desse jeito aí que a gente trabalha Show de bola, galera Olha isso aí Maravilha Vamos acompanhar Eu estou acompanhando esse jogo O jogo está bonito, né? Tem chutes aí A galera está chutando Está indo para cima Vamos ver se esse gol vai sair, né? A intenção é que o gol saia, né? O gol tem que sair Eu já abri aqui o over 1.5 gols, né? Para mim trabalhar também Vamos ver aí Eu vou colocar stake aqui no odds 2 e 10 Para a gente ver o que a gente consegue, né? Eu coloquei a stake aí no odds de 2 e 10 E assim eu vou fazendo, pessoal Vou trabalhando tranquilo, tranquilo, tranquilo Já já deve pegar essa stake, né? Possivelmente dentro de um minuto ou dois aí Já pega a stake E aí a gente já arrebenta a boca do balão Sai o gol Já tem um lucro aí, né? De 6 e 60 E mais um lucro lá do over 1.5 gols, né? Vai dar um bom capital aí Vamos ver É só acompanhar É difícil? Cara, eu não acho Eu sinceramente não acho Não acho o trader difícil, né? O que eu acho mais difícil é Você ficar pegando Conteúdo errado, né? Conteúdo errado que não te ensina nada Só vê a galera pegando o grinho aqui, viu? Só vê a galera pegando o grinho Galera do curso isso aqui, gente Olha aí, olha isso aí Isso aqui é a galera do curso Porque vai pegando o grinho aí A tonta é a direita Brincando de fazer dinheiro Brincando de fazer dinheiro Tá bom? Vamos acompanhar, pessoal Ah, eu vou ver aqui O que a gente tem aqui dentro Vamos lá Vou marcar até aqui, né? Para me avisar do gol O mercado suspendeu Será gol? Suspendeu aqui também Olha Será? Na hora que eu ia mudar Eu não loguei, né? Mesmo porque a gente Não pode mostrar a transmissão, né? Eu acho que foi um pênalti aí, hein? Será que foi pênalti? Será, pessoal? Tá brincando comigo, hein? Brinca não, cara Não faz isso comigo não, meu irmão Ah, não, meu irmão Não, assim não Vamos Vou até colocar aqui já O Rolfsburg Que eu tinha esquecido, né? Rolfsburg Olha isso aí Pênalti, né? Rolfsburg versus TSG Rolfsburg Pronto, né? Vamos lá Vamos ver quanto é que a gente pegou aí Nesse logo Nessa brincadeira, né? Odds 1 Caiu para 2 e 10 1.5 gols Vamos ver 2 Vai cair aproximadamente para 2 e 20 Aqui, né? Vai cair para 2 e 20 Vai cair aqui, ó Vamos colocar aqui 2 e 50 Vamos ver se a gente Sapeca aí, né? Pô, show de bola, gente Show de bola Eu estou com esse tal de show de bola, meu irmão Que ditado é esse, velho? Não pode, né? Não pode Olha só Já bateu Já pegou 7 7 e 96, né? 7 e 96 aqui Né? 1.5 gols HT 7.96 E o outro foi 6 e 60, né? 6 e 60 Que eu estou lembrado Eu estou lembrado Ó Eu estou lembrado 6.60 Show, galera Galera, eu tenho Eu lamento Que eu tenho que parar agora, né? Eu não gostaria de parar Eu queria continuar com vocês Mas eu ainda tenho Eu tenho os alunos, né? Eu tenho que dar atenção Conforme eu falei pra vocês É um curso, tá? É um curso E aí eu tenho que estar Dando manutenção pra galera Vou logar o Discord agora Pra conversar com a turma Pra ensinar Pra passar conteúdo E assim vai O camarada não entra no trader No grupo Sem aprendizado Ele vai aprender Ele se torna tipster Ele arrebenta a boca do balão E falar nisso, olha só Vamos lá, né? Ok, esse aqui é o que eu vou Pro calendário, tá? Esse aqui já é o calendário Começaremos a aprender O LTD Dia 20 Vamos aprender os EOS na prática Em fevereiro Temos revisão Do Thanos Joia da Alma Sonic Sayajin Sonic FT 0,5 gols HT 0,5 gols FT Renda passiva Gestão sequencial de ST Será tudo 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 Aqui Tudo isso aqui A gente vai Rever Isso aqui Tá? Isso aqui Que a gente vai rever Olha só Vamos olhar Vamos subir aqui Olha aí Green Green Olha aqui Teve Red O grupo dele Não tem Red Olha Não tem Olha isso aí Hã? Ó Ah Não tem Red Tem Olha isso Vamos lá Vamos subindo Olha isso Aí tu pega e vai falar pra mim Ah não 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 tem Green Nesse grupo Tu tá brincando comigo? Tá brincando comigo? Não Ele tá olhando em outro grupo Não é Olha o curso Esse aqui é o do curso Olha isso Red Que apareceu aí Olha os Greens Embaixo Olha Olha a Green aí, pessoal Tá? Ó Ó Ó Viu um Red aqui Aqueles lá Aqueles lá Do grupo De conversão Eles Red Tá? É isso aí Aí você vem Falar pra mim Né? Ah não É impossível Não tem Não aprende Cara É impossível Você chegar no Do nosso grupo E não aprender Tá? Você chegar no curso Você vai aprender Tá bom? Chegou no curso Meu irmão Não tem outro Não tem outra Você aprende Eu vou ter que encerrar Tá, pessoal? Vou ter que encerrar Porque eu tenho que atender a galera Tá? Eu vou lá Já vou logar também No Discord Pra atender o pessoal Deixa eu atualizar isso aqui Pra quanto é que foi? 280 28679 28679 Tá aí Atualizei A banca agora Deu uma subidinha aí Pra 286 E assim a gente vai trabalhando Eu vou atualizar aqui Os dias Pra não ficar feio Né? Dias Olha só 30 dias Né, pessoal? 30 dias aí 286 Tá legal Tá ruim não Tá ótimo Tá ótimo Depois eu vou dar um Separar isso aqui Pra poder Ficar igual esses aqui de cima Pra ficar assim Aqui tá muito junto Tá muito junto Aí fica bagunçado Beleza? Fui! Tô aqui mais não Galera, acabou 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 com o Gris Arrebentou Tchau